Alô, 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 estou travado aqui. Alô, 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 não sei o que está acontecendo. Só um pouco. Alô, 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 vamos ver se acontece. Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Eu estou vendo se a minha conexão está no ar, eu travei no começo aqui e aí eu fiquei travado por um tempo. Eu fiquei travado aqui um tempo, mas acho que agora está voltando ao normal. Meus convidados, por favor, se eu estiver aqui, vocês façam um sinal de joinha, assim, que eu preciso ver se a minha conexão está boa. Agora está melhorando um pouquinho. Começando mais um News Games 291, a Rádio Geek entrevista os desenvolvedores do jogo Cap Tales, da capivara, nesse momento em que a gente tem notícia viralizando com um influencer cuidador de uma capivara, de uma polêmica na internet. Nós temos esse jogo que está sendo feito, ainda está no finalzinho do desenvolvimento com os nossos parceiros da Dixel Game. A Dixel Game é parceira do Drops de Jogos e ela é uma empresa que ajuda a lançar games brasileiros. Para vocês saberem mais detalhes, gente, mandem perguntas e participem aqui da nossa live. Daqui a pouco eu vou também compartilhar nos nossos grupos de WhatsApp para os desenvolvedores independentes acompanharem tudo o que está acontecendo. Mas o Cap Tales, vamos ler aqui o texto da Dixel, a sinopse, Cap Tales, a foca de Venture. O corpo seco se libertou e coube a Cap Tu, o nome da personagem é maravilhoso, uma poderosa e adorável garota mágica desastrada, prendê-lo e impedir que ele fizesse alguma maldade com animais. Mas nada temam, ela criou um monte de blocos mágicos para que o corpo seco ficasse longe dos animais. Tudo certo? Não é? Infelizmente, não. Porque agora todo mundo está preso em seus blocos mágicos. Ela precisa resolver essa confusão, enfrentando as misteriosas figuras do folclore brasileiro, enquanto salva os animais do Cerrado. Acompanhe em Cap Tu, a garota mágica Capivara, em sua aventura, a fim de deter esse vilão. Resolva quebra-cabeças, dispare seus espíritos de forma criativa para evitar obstáculos inimigos. Explore todos os cantos dos mapas através de colecionáveis únicos e enfrente temíveis criaturas dos mitos regionais brasileiros em uma aventura única. Tem uma oportunidade aí para as marcas lá no link da Dixel e tem as imagens aqui do jogo. É um jogo com essa temática nacional e que trazem aí muitas informações importantes. O jogo é desenvolvido pela Soares, que a gente tem dois desenvolvedores que estão presentes aqui conosco, o Erivas e a Nani. Daqui a pouquinho eu vou chamar eles aqui para acompanhar a gente. Foi desenvolvido entre 2022 e 2023. Vem pela curadoria da Dixel Game. É um jogo de gênero de aventura, plataforma e quebra-cabeças com estética de pixel art. A classificação indicativa dele é livre. Vai chegar para as plataformas PC e Linux com personagens indígenas, folclore nacional e elementos de acessibilidade. O jogo está disponível não para vocês baixarem agora e nem comprarem, mas ele já tem um link no Steam que tem um trailer desse jogo e eu queria mostrar para vocês, antes de chamar os nossos convidados, verificando sempre se a minha internet está ok, porque às vezes eu sou sabotado aqui pelas tecnologias. Nós vamos ver o trailer aqui e ver todo mundo junto. Vamos lá. Opa! Agora vai. Opa! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. e uma controvérsia envolvendo uma capivara foi coincidência ou o jogo de vocês também teve o senso? Foi pura coincidência, né? Foi pura coincidência, porque a gente já está desenvolvendo já faz um tempo, né? E assim, a gente adora capivaras, capivaras são ótimas, são adoráveis, a gente adora capivaras. Só que, claro, capivaras, elas precisam ficar na natureza, no ambiente delas, animais, pets, você tem diversas opções que você pode ter animais. Inclusive, a gente vê quantos animais têm situação de rua, precisando de um lar. Então, assim, adotem cachorrinhos, gatinhos, adotem outros animais que são pets para poder cuidar deles. E as capivaras a gente vê de longe. E a gente tem os nossos espiritinhos capivaras, joguem capteios, que vocês podem jogar em casa tranquilamente. Sem ter o Ibama indo atrás de vocês. É importante que o Ibama não vá atrás dos desenvolvedores de jogos, eles não façam nada de errado com os bichinhos. Mas aí vamos entrar na questão do folk mesmo, e do folclore brasileiro. Tem essa coisa, tem um certo estigma, que a gente só faz jogos em inglês, a gente só faz jogos sobre cultura estrangeira. Boa parte dos desenvolvedores vendem mais, às vezes, fora do Brasil, do que dentro do nosso território. Por que vocês decidiram retratar Saci Pererê? Por que vocês decidiram retratar a nossa cultura nacional em um jogo que aí eu vou lançar um pouco a polêmica, que ainda traz um pouco das mecânicas que a gente vê mais consagradas internacionalmente? Vocês acham que as coisas casam, ou vocês veem alguma contradição nisso? Não, a gente acha que as coisas casam muito. Na verdade, é aquela coisa, a gente aqui no Brasil, a gente não teve a oportunidade da gente participar desses jogos nessa época do Super Nintendo, coisa parecida. Então, a gente pensa muito, tipo, como seria se a gente tivesse essa produção aqui no Brasil desde essa época? Então, inserir essas coisas que... Foi engraçado, porque enquanto a gente estava desenvolvendo, tinha algumas pessoas da equipe que não conheciam alguns elementos que são um pouco mais obscuros do folclore. Por exemplo, o Mapinguari não é conhecido por todo mundo, as pessoas normalmente só lembram mais da Saci e tudo mais. Então, assim, é uma oportunidade da gente ver um pouquinho mais da nossa cultura mesmo. A gente tem realmente tanto elemento nacional que não é explorado em produção cultural de forma geral. A gente tem o quê? Tirando o sítio do pica-pau amarelo, tem muito pouco de elemento folclórico nacional na formação infantil, na formação cultural do país. Hoje em dia, existe um esforço em recuperar essas coisas. Tem alguns grupos na internet que voltaram agora nessa última década da produzir quadrinho com elemento folclórico, a produzir seriado. A gente teve seriados agora na Netflix, né? A Cidade Invisível levanta muito material folclórico, fizeram uma pesquisa de campo muito boa e estão adaptando e trazendo material. E, tipo, existe essa demanda. A gente precisa... A gente tem uma necessidade como povo de se reencontrar com as nossas origens, com os nossos mitos, com as nossas lendas. E eu não sei, tudo isso foi meio que infantilizado, foi jogado para o canto e a gente muito cedo se abriu para a cultura internacional, para a produção cultural internacional. Então, tipo, a nossa ideia de fazer um jogo que traga... Que seja assim, que tenha esse espírito de, tipo, se a gente tivesse inserido nesse circuito de produção de jogos desde ali da década de 90, o que a gente teria? Com o que a gente teria crescido? E isso foi negado para a gente, mas hoje a gente produz isso para os nossos filhos, para as nossas crianças, para as crianças de vocês, sabe? Eles vão ter a oportunidade de crescer com isso, coisa que a gente não teve. E é aquela coisa também, né? De uma certa forma... Opa, vocês estão me ouvindo bem? Ah, está tranquilo. Está aparecendo um negócio aqui na minha tela. De uma certa forma, ao vocês se apropriarem das mecânicas internacionais, vocês também estão um pouco ressignificando essas simbologias, né? Quando você coloca, sei lá, o elemento ali do folclore como vilão, você traz também a questão da preservação da natureza, que é uma pauta importante para o povo brasileiro nesse momento. Vocês dão uma atualizada no meio e na mensagem, né? Isso. Justamente. E é interessante também, porque a gente teve o cuidado em questão de cenário. As árvorezinhas e tudo mais, elas também são árvores brasileiras. Especialmente aqui do Cerrado. Então a gente teve um cuidado de até mesmo na questão do cenário também fazer uma coisa que fosse um pouquinho mais leve. Alguns padrões de chão e plano de fundo? Eles são construídos em cima de grafismos indígenas. A gente fez uma pesquisa bibliográfica, pegamos alguns dos desenhos que eles colocam em estampas, em cestarias, e a gente reproduziu isso nessa estética retrô da época de ouro, da pixel art ali, década de 80, 90. Então, tipo, a gente tem esses simbolismos todos gravados ali, construídos em plano de fundo. O jogo tem todo esse trabalho de design, assim, camada por camada, para que, tipo, que seja identidade nacional. Você falou sobre a gente incorporar mecânicas e tal. Tem aquele ponto de que mecânica necessariamente não se patentia, né? Então, tipo... E que bom que não se patentia, né? Vai mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Puxa para adaptar para o nosso contexto, para as nossas necessidades. E, sim, não deixa de ser uma carta de amor para aqueles jogos da década de 90, mas é uma coisa nossa. Agradecer que a Samy Carvalho está aqui com a gente. Ela vem lá direto do Japão. Ela tem um canal de gameplays também, sempre acompanha meu trabalho. Um beijo para você, Samy. E o meu sócio, o Kautok, perguntou aqui no chat, vocês sentem falta de jogos nacionais com o nosso folclore, nossa cultura e nossa literatura? Tem algum jogo nacional que inspira vocês nesse aspecto? Olha, existe um... O primeiro jogo que eu vi trabalhando com folclore nacional foi uma visual novel de Pernambuco. Foi um trabalho, se eu não me engano, foi um trabalho que eles conseguiram com financiamento de edital, que é uma visual novel de terror sobre o Cabeça de Cuia. Eu não conhecia o personagem, eu não tinha elementos sobre isso. E, naquele momento... Nós entrevistamos eles aqui, inclusive. É muito legal. Um projeto que nunca tinha me passado pela cabeça e funciona. O jogo é bom, o trabalho é bem feito. Então, tipo, existe esse espaço. A gente tem que correr atrás e ocupá-lo, né? Tipo, porque se a gente não ocupar, outra pessoa vai... A gente não tem como garantir, necessariamente, que seja uma ocupação positiva, que seja um uso bom da nossa entidade nacional, do nosso folclore. Então, como eu disse, a gente fez todo esse trabalho de campo, fez uma pesquisa muito aprofundada para fazer uma coisa que seja, ao mesmo tempo criativa, que seja lúdica e, claro, que respeite as bases materiais que ela está sendo produzida em cima. Quais que foram as principais dificuldades para vocês dois, como desenvolvedores nesse projeto? A primeira parte foi realmente essa questão de pesquisa. A gente fez uma pesquisa bem intensa em relação a alguns elementos de folclore, alguns que, inclusive, a gente não conhecia originalmente. A gente tem, por exemplo, a Capitu, que é a nossa universidade principal. a mentora dela é a Yangar, que é uma entidade presente no folclore, em várias... Mitologias antígenas. e é uma entidade muito complexa, porque às vezes ela é muito boa, às vezes ela é um pouco cruel e tudo mais, mas ela é, no geral, uma entidade que protege a natureza de forma geral. Então, tanto que você respeite a natureza, você não vai ter problemas com ela também. Claro que, tipo, em termos de material bibliográfico, acho que pela própria natureza do folclore é tudo muito difuso. Você tem informações que se contradizem, você tem mitologias diferentes, vamos separar aqui mitologia indígena e folclore, existe uma sobreposição entre as duas, então você tem muitas fontes, muitas coisas diferentes, você tem muitas contradições, então, tipo, é a gente pegar, olhar o material por todos os ângulos diferentes desse prisma e escolher o que vai encaixar no tema do projeto, no tom que a gente está adotando e como colocar isso. No nosso caso, o nosso jogo é livre, ele é para todas as idades, então, tipo, como fazer essa abordagem ser também confortável para você apresentar para crianças pequenas, para você... colocar para todo mundo poder aproveitar isso e tirar dali uma mensagem que, tipo, seja bem construída, seja correta, mas que respeite o material de origem dela. Pegando essa questão das dificuldades que vocês tiveram, é... perguntar uma coisa, vocês são um casal, né? Somos. Como foi trabalhar em um jogo sendo casados? É uma dificuldade? É divertido, é engraçado porque a gente trabalha juntos, então, a gente... Nossos computadores são um do lado do outro, então, assim... Mas é engraçado porque a gente sempre separa bastante essa questão de, olha só, a gente vai dar um feedback um para o outro e, olha só, assim, heart feelings de forma geral, sabe? O que é do trabalho, a gente trata como trabalho. E, Anson, eu acho que como casal a gente tem uma dinâmica muito positiva, a gente é muito integrado em tudo, seja trabalho no jogo, seja trabalho de casa, seja cuidar dos filhos e na escola, a gente sempre divide e participa muito, sobrepõe bastante o que a gente faz dentro da vida diária. Então, trabalhar juntos tocando esse projeto, eu imagino que para algumas pessoas possa ser desafiador, mas para a gente foi só mais uma semana normal ou um ano normal. Outra coisa que eu queria saber da parte de vocês, eu me muto e às vezes eu não consigo voltar ao normal aqui. Como é que vocês conheceram a Erika Dixiel e como é que a Dixiel deu uma força para vocês nessa reta final do jogo? A gente conheceu a Erika primeiramente na internet, pelo Facebook, a gente tinha alguns contatos em comum, a Cici Randa e do Pixel Art e tudo mais e por coincidência a gente encontrou ela em um evento aqui em Brasília, no Inova Summit. Dali em diante, foi aquele network básico, eu já conhecia o trabalho dela, ela já conhecia o nosso trabalho, trocamos contato e fomos conversando a respeito do projeto. a Dixiel, ela foi uma adição bem positiva para o projeto, primeiramente a gente já se considerava muito bem alinhado em termos de política, de projeto, de... a nossa visão social é muito alinhada, é muito próxima, a gente tem um... a gente parte de um... de um arcabouço bem parecido, bem comum, então, tipo, quando a gente foi adaptar e ver qualquer mudança no projeto, que na verdade não teve mudanças no projeto, né? Não, nesse caso não teve mudanças, não. A gente já, como estúdio, advogava por questões de inclusão, por questão de acessibilidade, então, encontrar essa curadoria que já partilhava dos mesmos princípios que a gente foi muito positivo. Daí em diante, ela deu para a gente um aluísio na parte que a gente sempre teve um pouco mais de dificuldade, que era como projetar o jogo para fora, essa questão de marketing, de networking, e isso a gente estava um pouquinho limitado. Mal de desenvolvedor, a gente está tão fechadinho no projeto que esquece que o projeto não existe sem tudo que está ao redor dele, né? A Sammy Carvalho faz uma colocação, o jogo de vocês tem uma pegada meio Yoshi Island, tem uma expressão disso também? Sim. Exatamente. Então, é um jogo que incluiu essa mecânica de você pegar ovos e você joga em objetos. e claro, o jogo é um jogo de 93, se eu não me engano, ele tem muitas fases diferentes, ele tem diferentes mecânicas, o uso desse arremessar de objetos, ele varia um pouco ao longo de todos os desafios que você passa e acompanhando a gameplay do jogo com o meu filho, eu percebi algumas oportunidades que não tinham sido exploradas ali, alguns puzzles, algumas coisas que davam para ser feitas, o uso de física nos projéteis, por exemplo, a gente pode se arremessar para cima, você atira um projétil para baixo, quando ele volta, se ele te acerta, você pula muito mais alto, e várias outras mecânicas que, tipo, para a gente, hoje em dia, tem capacidade de hardware, a gente conseguia colocar isso no jogo, e o material de referência que a gente usou não fazia uso dessas técnicas, então, tipo, dá para pegar, reapropriar, melhorar um pouco, construir em cima, e colocar a nossa cara. O filho de vocês foi o Beta Tester? Também. Também. A gente tem dois filhos, a gente tem um menininho de seis anos e uma menininha de quatro, e eles gostam muito, é legal, porque eles ficam, tipo, olha só, papai, coloca de novo o jogo do saci, e eles gostam muito, é muito divertido fazer essa troca com eles. A Sam pergunta, é muito complicado, porque eu também faço as animações em pixel art do jogo, e muitas vezes eu estou desenhando, eu estou testando a animação, e eles veem, tipo, eles param o que eles estão fazendo, eles estão assistindo TV, eles estão brincando de montar alguma coisa, eles largam e vêm para ver o personagem novo se mexendo, pai, faz ele pular, pai, faz ele olhar para mim, e aí é aquela coisa, a própria produção do jogo está sendo uma atividade em família, no fim das contas. A Samy Carvalho também tem uma pergunta, vocês têm algum plano de produzir um RPG? Eu tenho um projeto de RPG para ser produzido, mas nunca saiu do papel. É um gênero que vocês gostam, vocês curtem? Gostamos, gostamos sim. A gente pegou esse projeto dois anos atrás, e desde então, com muito que a gente tem estudado, muito que a gente tem trabalhado, a gente tem analisado, tipo, a qual estilo a gente tem mais interesse em prosseguir, em fazer, e claro, a gente tem uma lista muito grande de ideias que ainda não saíram do papel, e tem vários, vários RPGs ali no meio. E é aquela questão, a gente tem que estudar viabilidade, tem que normalmente conseguir tentar financiamento para esses projetos, mas projeto de RPG existe sim, e é um gênero que eu tenho total respeito, e tenho amor muito grande por ele. Numa escala de 1 a 10, e eu imagino que deva ser muito, qual a importância da diversidade e da inclusão nos jogos e no cenário para vocês dois? 100. 100 é ótimo. Por que? Essa é a pergunta mais importante. porque, assim, a gente encara como é importante que as pessoas consigam se ver um pouco nos jogos e elas também possam ter algumas mensagens positivas ali nos jogos. Uma coisa que a gente também tem nos nossos jogos é a acessibilidade. A gente tem legenda oculta no jogo, a gente tem uma fonte especial para pessoas que tenham dislexia ou uma questão assim. Então, é uma fonte que ela é de fácil leitura. Então, a gente tentou inserir várias questões de acessibilidade ao longo do projeto para que isso seja realmente mais acessível para as pessoas de forma geral. Todo mundo pode e deve ter acesso a jogos e isso não deve ficar restrito a simplesmente algumas pessoas. Isso não é para ser um limite. focando aqui também na questão de diversidade, quando a gente vai levantar um projeto desse tipo, a gente, vamos ser sinceros, a nossa visão como indivíduo acaba sendo muito limitada pela nossa experiência. Então, você ter pessoas que venham de backgrounds diferentes, que venham de construções sociais diferentes do que a sua, elas enxergam demandas, elas enxergam questões, elas têm demandas que para a gente elas, simplesmente, elas não foram pensadas, a gente não tem essas experiências, não tem essas vivências. Então, quando a gente monta um projeto... Você fala na sua condição de homem branco privilegiado, até construção de personagem, narrativa, tudo isso precisa ser incluído ao longo do tempo, ao longo do projeto e se você só tem a sua experiência, o jogo, ele sai só para você quando você está fazendo um jogo para o mundo e no caso, a gente está aqui com a identidade brasileira, o Brasil é um país diverso por natureza. se você quer que isso tenha a cara do Brasil, do brasileiro, você precisa ter gente para poder te apontar esses pontos, para apontar esses caminhos. Muito importante isso que você colocou, porque essa é a inclusão de verdade quando a gente tem não só a nossa visão embarcada, mas a das pessoas que normalmente não têm voz. A Samy continuou aqui, o Brasil tem muita potencialidade, dava para fazer algo tipo Eastward, ela mandou aqui, eu tenho a história quase toda pronta, personagens mecânicas de jogabilidade, ela está com uma ideia de um RPG, acho que quer desenvolver aí com vocês. Olha só. E uma coisa que eu ia perguntar para vocês, vocês falaram que tem bem pouca referência folclórica no nosso cenário nacional, como é que vocês veem a cena brasileira de games, vocês gostam do trabalho de alguns desenvolvedores, tem alguma coisa que é referência para vocês? O que vocês acham que falta também no nosso cenário? Olha, primeiramente, eu acho que se tem uma coisa faltando no nosso cenário hoje, eu diria que é apoio institucional em larga escala. A gente, ao longo dos últimos anos, não teve editais tão robustos na área de produção cultural, tanto na área de audiovisual, quanto em todas as áreas correlatas. apoio institucional é uma questão muito importante. O próprio Cap Tales, ele foi financiado por um projeto de fomento cultural aqui de Brasília, ali no trailer, a segunda tela abre com os dados da Secretaria de Cultura. A gente foi atrás desse material para poder viabilizar o projeto. Existe muito projeto bom no Brasil que ainda não saiu do papel por falta de recurso. Eu acho que em termos de necessidade na cena brasileira, eu acho esse é um ponto de destaque, é um ponto importante. Outro ponto é organização e nisso eu fico um pouco mais satisfeito porque em todos os locais do Brasil estão se formando hoje em dia polos de desenvolvimento de jogos, tem muita gente trabalhando para isso acontecer. Aqui em Brasília a gente integra um coletivo que está trabalhando nesse sentido. O Brinque, né? E os jornais surgindo com força, a gente consegue integrar todos os desenvolvedores nacionais num movimento único, coeso para construir uma indústria. A gente precisa disso aqui, um ecossistema de jogos que funcione. Inclusive, o Brinque hoje em dia é uma associação, ele já está há quase dois anos de associação formalizada e eu faço parte inclusive da diretoria. A gente sempre busca apoiar muito todos os desenvolvedores de Brasília. Eu conheço o trabalho de vocês sobretudo e aí eu queria entrar num tema agora. Se vocês não quiserem falar, vocês me falem ou aqui o debate é aberto. Mas há um tempo atrás alguns representantes do Brinque vieram falar para mim sobre os cortes de editais que aconteceram na gestão anterior. Essa questão política, vocês acham que os desenvolvedores deveriam estar mais atentos sobretudo para manter os incentivos? Não estou perguntando aqui se vocês votaram, Lula, Bolsonaro. Não estou politizando, estou fazendo uma pergunta objetiva a respeito de fomento. Não, com certeza. O que a gente sempre costuma incentivar muito aqui no Brinque é essa questão de que enquanto não tiver muita gente participando e muita gente atrás, vão continuar cortando a nossa verba. Então, assim, marquem presença, mandem projetos nos editais, inclusive o projeto do FAC está com edital aberto para se lançar, mandado projetos até de 17 de maio, então, assim, mandem projetos, participem, ocupem isso, e não só aqui em Brasília, mas ocupem todos esses espaços, utilizem essas formas de financiamento, porque se a gente não mandar esses projetos, mesmo quando está minguando e mesmo quando não tem tantas vagas, vão ter menos vagas ainda, porque eles acabam achando que a gente não tem interesse. Existe muito forte ainda em alguns nichos de game developers, o ponto de que o pessoal tem receio de trabalhar com o governo, de pegar um edital, tem algumas pessoas que realmente por questão ideológica mesmo, elas acreditam que o governo vai censurar o jogo delas, e que, eu não sei, tem esse papo mais com esse viés mais liberal que eu acho que não condiz com a realidade, necessariamente. Esses editais, eles têm por definição um trabalho mais democrático, eles tentam abranger uma demografia que foi mais excluída, e claro, no fim das contas, como você passa por uma banca, e sempre existe um pouco de subjetividade, a gente está falando de produção cultural, mas no limite do possível você passa por um crivo técnico, o pessoal não vai excluir o seu projeto por conta de uma visão política necessariamente. Claro, seu projeto tem que estar dentro da lei, tem muita gente por aí querendo fazer jogos praticamente legais, e claro, esse tipo desse tipo ele não vai passar num projeto, num edital desses. Se você faz um jogo, você tem uma justificativa cultural, você constrói um projeto, apresenta capacidade técnica, ele vai passar independente da sua posição política. Então, tipo, para o pessoal que tem medo de se envolver com o governo, talvez seja até mais simples do que você ir atrás de um financiador privado muitas vezes, você vai ter menos interferências que o seu projeto já foi construído, levando em conta que vai ser um trabalho feito em parceria com a administração pública, então ele segue alguns preceitos diferentes, mas tipo, no fim das contas é um caminho viável, é um caminho bacana de você seguir, que você quer financiar o seu projeto, você que quer começar a estruturar a sua empresa, editais existem, ocupem esses espaços e tragam as ideias de vocês para a discussão. É o que a Samy Carvalho está falando aqui, falta financiamento sério do setor público e do privado. A gente viu isso até pela, eu falo isso com um certo lugar de privilégio, a declaração desastrosa do presidente da república que é muito melhor do que o anterior e enfim, eu recebi uma saraivada de ataques, mas estamos aqui vivos, né gente? Todos recebemos, todos recebemos. Todos. Exatamente. Uma outra coisa que eu ia perguntar para vocês, agora um pouco mais pessoal, o que levou vocês a desenvolverem jogos e vocês têm uma visão, imagino que vocês estejam nesse setor há algum tempo, você está dentro de uma associação regional importante estrategicamente que lida com Brasília e o centro, um dos centros políticos desse país. Vocês têm uma visão menos romantizada sobre o setor de jogos? Como é que vocês enxergam? Olha, eu... Pode politizar, né? Pode. Eu vou começar aqui explicando. Em 2017, quando eu comecei a trabalhar com jogos ali, bem no comecinho mesmo do nosso estúdio, vocês são novinhos. mudanças de carreira. Eu não era da área de tecnologia, não era da área de jogos, eu sou geógrafo de formação, eu trabalhava como analista ambiental. Na época, eu estava na FUNAI, eu já tinha passado pelo IBAMA e pelo IPEA. Ah, é daí que vem, então, o viés mais sustentável dos jogos de vocês? Também. Sim, vem um pouco daí. Então, tipo, eu trabalhava como auxiliar de analista ambiental, eu trabalhava com sensoriamento remoto, mapeamento, terra indígena. É uma pegada de ambientalista mesmo, sabe? E 2018 chegou, a área não estava confortável de trabalhar, estava bem hostil o cenário inteiro, a gente vinha tindo demissões em massa, eu falei, não, não dá para continuar aqui, eu preciso arranjar um outro hobby, um outro caminho, uma nova carreira. Não sabia por quanto tempo essa guinada ia ficar, então, tipo, saí do emprego, fomos atrás de outras coisas, decidimos o quê? Jogos. A gente tinha acesso a íngines agora, a gente tinha materiais para estudo, era uma coisa que a gente gostava e começamos a trabalhar com isso. Então, tipo, foram alguns projetos engatinhando, até que a gente finalmente conseguiu montar um fluxo de trabalho, conseguiu montar o estúdio certinho e a partir de então começamos a trabalhar com jogos. É, assim, eu não sou também da área de jogos originalmente, eu me formei em direito, eu sou advogada e a minha monografia, inclusive, ela era sobre direito ambiental e direito ambiental relacionado a povos originários. então a gente sempre teve esse vínculo também de pesquisa. Então vocês têm um vínculo político, a gente estava falando de não politizar, eu estava tateando ali para tentar entender e tal. A gente tem que tomar cuidado, gente, porque eu também sou bastante estigmatizado, vocês imaginam o porquê também, né? Sim, não se preocupa, a gente sabe como é. Gente, acho que era mais ou menos isso, a Samy Carvalho mandou aqui também, meu problema é que eu sou uma negação nessa parte de programação, mas quando o assunto é direção de arte e criação, ela faz ilustrações muito bacanas, inclusive essa ilustra dela é daqui, eles não me dão uma vibe de B17, exatamente, esse cara merece ficar no museu. Que bom, maravilha. Isso aí é o melhor nativo que a gente podia ter ganho hoje, meu Deus. Eu imagino que vocês não devam nem ser perto disso. tem alguns jogos internacionais que inspiram vocês? Vocês podem citar um, dois, três? Olha, eu gosto muito de Legend of Zelda. Aquela saga ali, Nintendo dos anos 90, eu acho que me define. Tá aguardando o sucessor do Breath of the Wild, conta aí pra gente. Nossa, eu queria tanto ter um Switch pra jogar esse jogo, você não faz ideia. Eu sou realmente mais na vibe do retrô, eu sou muito Super Nintendo, a Link to the Past ali pra mim é o ápice. E Sardew Valley, a gente ama Sardew Valley. Sim, outro material incrível, desenvolvido por uma pessoa só. Sim. E que jogo bom, e que jogo incrível. Daí que tá, tem tanto jogo bom, a gente, apesar de, tipo, Legend of Zelda, ele é um jogo que tem combate, ele é um action RPG, né? Mas, existem esses jogos hoje em dia, assim como tinha Hervist Moon antes, hoje em dia a gente tem Sardew Valley, tem esses jogos mais, essa vibe cozy. Tipo, existe tanto jogo bom, e é tão bom, assim, tirar uma tarde pra jogar realmente esses jogos que não tem esse viés combativo, vai lá cuidar da sua fazenda, vai lá construir sua comunidade, é uma experiência ímpar, eu acho que vale a pena. E os seus? É, eu já tinha, eu falei Sardew Valley. Sardew Valley. Uma coisa que eu ia perguntar pra você, você falou que a referência, uma das referências é, ó, Samy Carvalho mandando aqui, vou fazer uma live do Zelda Lágrima do Rei, Cheers of Kingdom, exatamente. Vocês se identificam com histórias, como por exemplo, do próprio desenvolvedor do Sardew Valley, fazer um jogo sozinho, ter que dividir as coisas? A gente acabou pegando muita tarefa, e a gente concentra um pouco, A gente tem outros colaboradores que a gente contrata às vezes pra fazer uma arte, pra fazer alguma coisa assim, mas a gente acaba fazendo muita coisa, então a gente entende como é também. Exatamente. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês, olha aí, a Samy também lembrando aqui, Undertale é um jogo indie muito bom também, exatamente, com seus caminhos, né? Fantástico. Nossa, ele é tanto bonito na mensagem, quanto a integração dele de narrativa com mecânica é fora do mundo, é surreal. É surreal mesmo. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês, teve alguma coisa que eu não perguntei que vocês gostariam de acrescentar? Acho que é só reforçar essa questão de que sobre a fala do Lula foi uma fala ruim e tal, mas assim, é uma oportunidade também pra gente reforçar como existem jogos que eles estão muito positivos e assim, o problema não são definitivamente os jogos, assim, claro, existem jogos violentos, jogos que não são pra crianças, mas assim, o nosso papel como pais é verificar o que os nossos filhos estão vendo e participar também desse momento com eles. Jogar pode ser uma atividade em família, então você pode verificar o que seu filho está consumindo, a classificação indicativa é super somiga, então verifique sempre se aquilo que ele está jogando é próprio pra idade dele ou não, e jogos são maravilhosos e eles têm muito a acrescentar pra todo mundo. De uma certa forma, a fala do presidente vai nesse sentido, né, quando ele vocifera ali contra os jogos violentos, a questão é essa, tem pais que não estão fiscalizando, né? Isso, é justamente isso, não dá pra você terceirizar o papel de cuidar dos seus filhos pra outra pessoa, você tem que fazer isso, e é um papel difícil, não é fácil você controlar isso, especialmente nessa época de internet, mas é fundamental, não tem caminho fácil pra isso. Totalmente. Queridos, parabéns pelo jogo, conheçam o estúdio Sou Eris, a gente já deu uma notinha lá no Drops de Jogos baseado na Dixel, que é a nossa parceira, queria agradecer muito a presença de vocês dois, queridíssimos, Erivas e a Nani da Sou Eris aqui, diretamente de Brasília, eles que fazem parte também lá do BRING, que é a Associação Regional de Desenvolvedores de Brasília e do Distrito Federal, quero agradecer muito a presença de vocês, e ó, um beijo, bom descanso, obrigado pelo... A gente que agradece. A gente que agradece. Que isso, queridos, até mais, tchau, tchau. Tchau. Gente, eu vou seguir mais um pouquinho aqui com vocês na live, quero agradecer muito as pessoas aqui, exatamente, live muito boa, Samy, a gente pôde acompanhar aqui todo mundo que está conosco, aliás, eu queria agradecer muito a sua presença, viu, Samy, obrigado por você curtir aqui meu trabalho, inclusive fora lá do DCM. Vou ler algumas notícias aqui rapidamente, só para a gente fechar, gente, que eu sempre gosto de ler, depois vem de corte, alguma discussão e conversas aqui que a gente vai tocando. Vamos começar então pelo filme do Super Mario Bros, deixa eu pegar aqui, ó. Mario é o primeiro filme de games em animação a arrecadar um bilhão de dólares, é um sucesso absoluto. Vamos lá, seguindo com essa leitura de notícia aqui, olha só os pôsteres super bacanas para vocês acompanharem. Gente, estou vendo aqui se a transmissão está boa. Super Mario Bros, o filme se tornou a melhor adaptação dos games na história e neste final de semana aumentou sua liderança ao alcançar a marca de um bilhão de dólares nas bilheterias do mundo todo. Ele se tornou o principal filme do ano desde a sua estreia Super Mario Bros, o filme vem ocupando a liderança nas bilheterias. Bastaram 26 dias para o longa chegar a esta marca. Segundo a Variety, Super Mario arrecadou 490 milhões de dólares na América do Norte e 532 milhões no mercado internacional. Rendeu ingresso para caramba no Brasil. A parceria entre Nintendo e a Illumination agora ocupa a décima posição entre os longas de animação ultrapassando o meu malvado favorito 2. Olha aí os pôsteres super bacanas com informações lá do site The Enemy que é lá do pessoal do Omelete. Vamos falar um pouquinho do Legend of Zelda Lágrimas do Reino. Vamos lá. Ele que recebeu uma campanha muito interessante aqui em São Paulo. Vamos lá internet colabora comigo por favor que eu preciso aí seguir. Vamos ver aqui a notícia. The Legend of Zelda Tears of Kingdom ganha ativação em São Paulo. Informação foi dada pelo Rodrigo Coelho do canal Coelho no Japão que cobre Nintendo. Vamos lá. The Legend of Zelda Tears of Kingdom ganhou uma ativação na cidade de São Paulo nesta sexta dia 28 de abril. A ação está disponível no espaço Banco do Brasil na Avenida Paulista e tem diversos espaços em homenagem ao novo jogo da Nintendo. A iniciativa tem entrada gratuita e é uma parceria entre o Banco do Brasil a Nintendo e o Shopping Cidade São Paulo. Com o foco de promover o lançamento de Zelda Tears of Kingdom as ativações na área interna do local permanecem disponíveis até o dia 12 de maio data de lançamento do jogo enquanto as ações no ambiente externo podem ser visitadas até 19 de maio. Essa ação de Zelda é localizada no espaço Banco do Brasil que fica no shopping Cidade São Paulo e está no endereço da Avenida Paulista 1230 na Bela Vista em São Paulo. Sequência da oclamado Zelda Breath of the Wild de 2017 Zelda Tears of Kingdom será lançado no dia 12 de maio daqui a 10 dias para Nintendo Switch. A informação foi dada pelo Rodrigo Coelho e aí tem os posts dele aqui no Twitter inclusive mostrando isso aqui gente que é muito bacana para vocês verem aqui ele postou um vídeo também deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês porque só dá para ver aqui primeiro tirar o zoom aqui da tela e aí eu vou colocar aqui o tweet com o vídeo para vocês verem aqui comigo olha só olha ele lá Rodrigo tem um canal grande gente que é o Coelho no Japão de Nintendo inclusive ele estava lá no Flow Games falando inclusive a respeito disso e é um cara com quem eu mantenho contato eu gosto dele ele teve uma uma participação no mercado indie quando ele teve uma loja chamada Split Play e procurem no Google que vocês vão achar informações Sami Carvalho isso que é foda você vê o setor privado dando apoio à empresa milionária e não vê o mesmo para os desenvolvedores nacionais eu tento fazer isso aqui né Sami a gente tenta aqui dar um espaço mais generoso para os jogos brasileiros é uma missão do Drops de Jogos é uma missão também da nossa parceria aqui dentro da Rádio Geek por isso que eu faço duas lives por semana e me esforço muito para os desenvolvedores brasileiros terem espaço além do noticiário internacional que é massivo o pessoal do Combo Infinito também deu essa notícia cuidado spoilers de Zelda Tears of Kingdom estão à solta na internet The Legend of Zelda Tears of Kingdom vazou online quase duas semanas antes da sua data oficial de lançamento desde o início da semana imagens e vídeos que mostram a sessão de abertura do jogo estão sendo amplamente compartilhados em sites de mídias sociais e canais privados no Discord além disso um streamer chegou a transmitir The Legend of Zelda Tears of Kingdom no Twitch por cerca de 30 minutos antes de ocorrer a remoção do canal devido a pedido do detentor de direitos autorais ou seja essa é uma preocupação adicional da Nintendo visto que o jogo está funcionando sem problemas em emuladores não oficiais no PC Tears of Kingdom está sendo compartilhado ilegalmente por meios de sites de ROM online tornando possível a gameplay em emuladores não é a primeira vez que o exclusivo de Nintendo Switch vazou dessa maneira anteriormente Pokémon Legends Arceus e Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl chegaram às mãos do público quase duas semanas antes dos seus lançamentos não que seja ruim o ápio do bebê mas poxa imagina o bebê financiando de verdade jogos brasileiros pois é está faltando muito isso mesmo tomara que o governo Lula se mexa a respeito disso gente mais duas últimas notícias para a gente fechar bem aqui a nossa live vamos lá gente Street Fighter 6 a Capcom espera atingir 10 milhões de unidades vendidas durante anos o Street Fighter 5 foi o único game ativo da franquia se mantendo como fonte principal do cenário competitivo em ascensão a Capcom aproveitou a oportunidade e com o tempo transformou o título no que conhecemos hoje com direito ao lançamento em diferentes versões durante o processo ao fim da vida útil Street Fighter 5 conseguiu angariar 7 milhões de unidades vendidas sendo este um número mais do que impressionante se comparado à visibilidade de outros jogos de luta no mercado e com Street Fighter 6 a Capcom está mirando mais alto tendo como alvo coitado dos devs e dos marqueteiros atingir mais de 10 milhões de unidades vendidas em uma recente entrevista na Famitsu o diretor Haruhiro Sujimoto comentou sobre o processo de lançar um jogo e dar continuidade onde o lançamento da marca marca apenas o início da vida útil para o título designado com ampla atenção em torno de Street Fighter 6 Sujimoto admitiu o que espera atingir mais de 10 milhões de unidades vendidas Street Fighter 5 vendeu mais de 7 milhões de unidades e se aplicarmos a regra digital talvez sejamos capazes de atingir 10 milhões de unidades de Street Fighter 6 comentou o diretor é fato que a franquia nunca esteve tão em alta quanto com a chegada de Street Fighter 6 por conta de diversos elementos inéditos hoje o título pode se consagrar como um dos jogos de maior interesse do mercado de games de luta sendo assim a expectativa da Capcom pode ser atingida em um período bem menor do que o comparado a Street Fighter 5 angariou ao longo dos anos por fim o lançamento do jogo será crucial para medir a expectativa do público e felizmente isso ocorrerá em breve Street Fighter para o lançamento em 2 de junho de 2023 com versões para Xbox Series X e S Playstation 4 Playstation 5 e PC e a fonte aí é a Eurogamer para fechar o nosso noticiário gente dá uma notícia aqui da maior aquisição no setor de games e um revés que aconteceu nessa aquisição o Reino Unido barrou a compra da Activision Blizzard pela Microsoft a Competition and Markets Authority a CMA agência reguladora do mercado do Reino Unido anunciou no dia 26 de abril que barrou a compra da Activision Blizzard pela Microsoft o órgão passou os últimos meses analisando documentações relacionadas à aquisição e havia confirmado que revelaria seu posicionamento nessa semana mas surpreendeu pela resposta negativa alegando preocupações com o impacto do negócio no segmento de cloud gaming segundo o relatório da CMA a Microsoft tem controle de 60% a 70% do mercado global de streaming de games via nuvem e com a adição de títulos de peso do catálogo da Activision Blizzard incluindo Coth, Dirty e Overwatch a gigante teria uma grande vantagem sobre rivais a decisão é inesperada considerando que a divisão da Xbox fechou recentemente contratos robustos com mais de 10 anos com concorrentes do segmento como a GeForce Now e a NVIDIA e até alguns serviços de menor alcance como a Boosteroid e a Obitus então teve um revés aí nessa aquisição e a gente vai continuar acompanhando todas as principais novidades gente muito obrigado pela presença de todos vocês vida longa e próspera gente boa noite para todo mundo boa janta para quem não jantou gente até mais tchau 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 e aí